O segundo tabelionato de notas de Pato Branco mudou de endereço depois de 38 anos funcionando na esquina das ruas Pedro Ramires de Melo com Caramuru. Os responsáveis pelo cartório, Gabriel Loureiro da Rocha e Silvana Cordeiro Corrêa, implantaram uma nova visão para a prestação do serviço notarial prestado em Pato Branco. Então, nós buscamos realizar essa mudança para melhor conforto da população patobranquense. Nós queremos trazer essa tecnologia, essa modernidade para o serviço notarial, que para as pessoas verem que o cartório está junto delas e está acompanhando as mudanças tecnológicas. Essa mudança a gente trouxe para trazer um conforto, um aconchego para a população. E hoje nós contamos também com o nosso estacionamento próprio para facilitar a população para chegar aqui. E hoje é um dos grandes gargalos do Anel Central, o problema de estacionamento, sempre um estresse para o usuário. Claro, isso aí foi um foco nosso para o maior conforto e para o usuário mesmo participar da atividade notarial para a melhor segurança jurídica dele. E essa visão de que o serviço notarial é um serviço de utilidade pública que deve acolher a comunidade, também é um conceito bem moderno. Sim, e nós temos que... a gente não pode fechar os olhos para a modernidade do dia a dia. Então, nós estamos adaptados para essa modernidade, como o certificado digital, assinatura de instância da população. Não precisa necessariamente vir no cartório, mas se vier, ela vai contar com um espaço de excelência. Com o advento das tecnologias digitais, os serviços notariais modernos têm se adaptado para oferecer maior acessibilidade e eficiência. A utilização de assinaturas digitais, plataformas de videoconferência e sistemas de registro eletrônico facilitaram o acesso aos serviços notariais, tornando-os mais rápidos e convenientes para a população. É um sonho que hoje está se transformando. Em realidade, nós podemos ver que a cidade, ela comporta esse tipo de estrutura. Os clientes, eles são clientes sofisticados, eles gostam de ser bem tratados. O atendimento, ele precisa ser priorizado. Então, essa é a nossa expectativa de poder trazer isso para o cliente, trazer para ele um conforto, um aconchego, um melhor atendimento mesmo. É harmonizar, humanizar o atendimento notarial, né? Que é sempre tão técnico, tão frio, né? Sim, hoje está famoso, né? Humanização, tudo é humanização, né? Então, a gente poder receber ele como se estivesse recebendo na própria casa mesmo. O novo endereço na rua Iguaçu 499 vai dispor do estacionamento, que antes não era oferecido e hoje é um dos grandes problemas dos estabelecimentos comerciais na área central de Pato Branco.